Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar o que você precisa pra ser personal organizer, tá? E mais do que isso, eu tô aqui, vou te falar gente, dicas pra você economizar nesse início do teu negócio vou falar o que você precisa tanto na questão de acessórios, quanto na questão de perspectiva mesmo, né? De como se comportar, o vídeo de hoje tá demais, então se você quer começar nesse negócio, você precisa assistir Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa e investir um pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima Por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir lá na rede social vizinha vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai estar na descrição por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal, tá? Então se você quer me conhecer pessoalmente, vai lá me seguir e bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a ser uma personal organizer, então se você quer aprender, fica aí comigo até o final do vídeo Bom, primeira coisa que você precisa saber e você precisa ter pra ser personal organizer, gente é saber lidar com as pessoas Você vai lidar com tipos variadíssimos de pessoas Você vai lidar, por exemplo, com pessoas que já são pessoas organizadas Desculpa, gente, tô meio gripada hoje E aí, você vai ter que atender esse tipo de pessoa, tá? Às vezes quando a gente vai trabalhar com personal organizer, a gente pensa que a gente só vai lidar com gente bagunceira, sabe? Que tá desesperado, que precisa de ajuda pra arrumar o closet que precisa de ajuda pra arrumar a despensa da cozinha que tá tudo uma zona Não, mas você vai se deparar também Isso é um perfil, é claro, é o mais clássico Mas você vai se deparar com muita gente que já é organizada e quer dar aquele toque a mais de organização Porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa bagunceira Eu confesso pra vocês, assim, que eu gosto de tudo mais clean mais organizado O lugar mais bagunçado da minha casa é a minha mesa de trabalho Fora isso, eu gosto, assim, de ambientes que não tenham bagunça Só que eu não sou organizadora Então é diferente a minha organização da organização de uma personal organizer Então a gente acaba contratando pra conseguir dar aquele toque a mais e deixar as coisas mais práticas Você vai ter que lidar com esse tipo de pessoa porque ela já tem as opiniões dela Ela já é organizada Então, assim, eu fiz cursos, né, gente de persuasão Eu fiz cursos pra entender e lidar com a cabeça das pessoas Alguns anos atrás, quando eu atendia diretamente clientes Eu fiz um curso que se chama, inclusive, o Dale Carnegie É um curso muito famoso a nível nacional Se você procurar aí no Google Você vai achar que é Dale Que é D-A-L-E Carnegie, né Que é o sobrenome do curso de quem fundou Que é C-A-R-N-E-G-I-E É assim que só letra, sabe Então eu fiz esse curso há anos atrás E pra você lidar com pessoas você tem que primeiro ouvi-las Entender suas dores e as suas necessidades E baseado a partir daquilo Você monta um plano de ação E apresenta o seu plano de ação Eu já trabalhei com muitas pessoas que não sabiam conversar com o cliente, né Às vezes a pessoa... Aconteceu comigo quando eu fiz os móveis sob medida aqui em casa Eu falei pra pessoa todas as minhas necessidades Quando chegou o projeto pra eu olhar Ela não tinha levado em consideração Nenhuma dessas necessidades É óbvio que eu não fechei negócio Com essa empresa, tá Eu não fechei porque eu já não gostei Do início da conversa, né Então você tem que ficar de ouro Nas necessidades dos seus clientes, tá Dica número 2 Que tem tudo a ver com a dica número 1 Gostar de ajudar pessoas Tem pessoas que gostam de ajudar E tem pessoas que não gostam de ajudar Mas não sentem prazer com isso Ou não sentem necessidade disso Gente, na profissão de personal organizer Você tem que gostar de ajudar as pessoas, tá Você tem que olhar pra vida daquela pessoa Na questão da organização E enxergar além Então você não vai simplesmente organizar Uma prateleira, um armário Você vai deixar a vida dessa pessoa mais prática Você vai fazer com que essa pessoa economize tempo No seu dia a dia Quando o meu guarda-roupa está devidamente organizado Quando eu vou colocar as roupas no guarda-roupa Eu levo 10 minutos Quando tá bagunçado eu levo mais de uma hora Porque aí tem que arrumar Então assim, pense que o seu trabalho Ele vai ser um trabalho fundamental Pro dia a dia dessas pessoas Então isso é muito importante, tá bom Terceira dica Pra você trabalhar como personal Você tem que também trabalhar com divulgação de seus serviços Então hoje, na década que a gente vive Nesse momento que a gente tá vivendo É importante você entender Que você vai ter que sair da tua zona de conforto E vai ter que vir trabalhar super ativamente nas redes sociais Então através do Instagram Você vai montar, claro, contas profissionais Você vai desvincular Você não vai postar as suas coisas de trabalho No seu Instagram pessoal Você vai desvincular Você vai criar uma conta Própria pro seu negócio E aí lá você tem que estar super ativa Tanto nos stories com dicas Quanto nos reels Nas postagens Fazendo, é claro Muitos reels interativos Pra chamar atenção Mesma coisa pro TikTok Mesma coisa pro Facebook O legal, gente De trabalhar, por exemplo Com Instagram e TikTok É que você pode remanejar As suas artes de um lugar pro outro Mas o que eu quero dizer pra você Com essa dica Que você vai ter que sair da zona de conforto Talvez você que tá aí me assistindo Não, posta nas redes sociais De vez em quando uma foto da família Posta ali Dadas comemorativas e tudo mais Tudo bem, que legal Mas você vai ter que sair totalmente Dessa zona de conforto Vai ter que começar a pegar o celular Gravar E vai ter que ir pra cima Mesmo, tá bom? Agora, gente Aqui na dica número 4 Eu vou falar pra vocês Alguns acessórios Que você vai precisar Ter Pra iniciar essa jornada De personal organizer E também vou te dar Um macete aqui Pra você economizar Nesse início de negócio Tá? Eu sei Que muitos de vocês Que estão me assistindo Estão realmente Na pindaíba Na falta de dinheiro Na falta de renda Não tem dinheiro economizado Às vezes pra começar Nessa área, né? Se você tem Saiba que você É menos de 1% Da população Que empreende No nosso país Tá? Que a maioria das pessoas Começam um negócio Sem dinheiro nenhum Como foi o meu caso Há cerca de 3 anos atrás Tá bom? Então os acessórios Que você vai precisar São Caixas organizadoras Tá? Tesouras Né? De tamanhos variados De jeitos variados Fitas adesivas Também de tamanhos E formas variadas Né? Fita dupla face Fita 3M Fita mais simples Enfim Vários tipos de fitas Banqueta plástica Escada Também, gente De vários tamanhos Ah! Eu só quero voltar Nesse lance Da banqueta plástica Que vocês vão usar Eu tenho certeza Pra subir em cima Da banqueta E organizar as coisas Então tem que ser Uma banqueta De boa qualidade Tá? Nada de sair por aí Gastando Um pouquinho Numa marca ruim Numa banqueta mole Porque não vai dar certo Então a banqueta Tem que ser bem firme De uma marca muito boa Tá? Então banqueta plástica Escada de vários tamanhos Como eu falei pra vocês Né? E pulverizadores Essa é a lista básica Que eu recebi Pra trabalhar Como personal organizer Tá, Camila? E agora o macete Bom Você pode Fechar parcerias Com marcas De, por exemplo Caixas organizadoras Tá? E comprar Essas caixas À medida De que pegar Essas caixas Né? E pagá-las E enfim Na medida Que o seu cliente Te pagar Então por exemplo Eu peguei um Vou dar um exemplo Aqui que eu acho Que eu não expliquei direito Eu recebi Um pedido De organização De um closet Vamos supor E aí você vai Nesse closet Fazendo Estudando A arte De ser personal organizer Você já vai ter Esse ponto de vista Então Você vai até o closet Olha pra ele Você já sabe Mais ou menos Quais tipos de caixa Você vai precisar E mais ou menos Ali Qual quantidade É claro Que você sempre Tem que ter caixa Reserva Caixa a mais Então você fecha A parceria Com uma loja Abre o teu main É claro Fecha a parceria Com um atacado Com uma loja De caixas E aí assim Que você recebe O serviço Você vai lá Pega as caixas E você pede Com prazo Pra pagamento Que aí dá tempo Do teu cliente Te pagar Porque é óbvio Que tudo Que tá embutido É o cliente Que vai pagar Mais o seu serviço Né? E aí o teu cliente Te paga E você repassa Então essa é uma forma De você não precisar Investir De início Tá? E com certeza No atacado Você também vai conseguir Várias outras coisas Dessa lista Aqui onde eu moro Na região Onde eu moro Tem várias Personais Organizers Que fizeram isso Tá? Por isso que eu tirei Essa ideia Pra passar pra vocês Então é importante Você ter Essa jogada Tá? Eu acho que deu pra entender Se não deu pra entender Deixa aqui nos comentários Que eu comento Explicando Melhor pra vocês Mas eu acho que deu pra entender Esse lance De jogar prazo Pra frente Todo empreendedor Faz isso Bom Seguindo pra quinta dica Pra você saber Pra você saber Organizar perfeitamente Todo e qualquer Ponto da casa Todo e qualquer Cômodo Pra você Ter a visão Mesmo de personal organizer De bater o olho Já saber o que vai precisar O que vai ali Caixas Como que vai ser feito Pra você ter um diploma Gente Assim Pra trabalhar nessa área Você vai ter que ter um diploma Não basta só Assistir videozinho De organização Série da Netflix Ou assistir vídeos No Instagram No Youtube Não Você vai ter que ter um diploma Pra você Conseguir Ingressar nessa área Como funcionária Que você pode Iniciar como funcionária De alguma Personal organizer Ou como empreendedora Que é o que eu Sempre tô Aqui motivando Vocês Então você vai ter que estudar Pensando nisso Gente Eu pesquisei bastante Encontrei O melhor Curso Online De personal Organizer Do Brasil E eu quero te mostrar Na tela do meu computador Eu só peço Que você fique aí Agora Até o final do vídeo Porque eu garanto Que essa parte Vai ser um divisor De águas Na tua vida Então Bora lá Bom pessoal Temos aqui O curso Pra você aprender A faturar muito Com a profissão Que mais cresce No Brasil Que é Personal organizer Diferente da data Que você vai estar Assistindo esse vídeo Eu vou deixar o link Dessa página Que vocês estão vendo Atualizado Pra você Aqui na descrição Do vídeo E também no primeiro comentário Fixado Tá Lembrando que o curso Não é meu Essa aqui Que é a professora Tá Eu venho Dar Uma dica de amiga Pra vocês O nome da professora É Karen O curso é dela Então vem cá Então vem cá Organizar Organizar.com É o nome Da empresa Da Karen Então Não sou eu A professora Do curso Tá Só que eu achei Muito legal Esse curso Ela tem mais de 4 mil alunas Já Eu achei Muito legal Porque ele te ensina A realmente Ter uma profissão Né E o legal É que você Sai desse curso Com um diploma Já profissionalizada Na área Pra trabalhar Como personal Organizer Tem um vídeo Que inclusive Muito legal Pra vocês Assistirem Recomendo depois Que você vai lá E assista Né O link Vai estar aí Como eu falei Pra vocês E eu quero Falar pra vocês O que eu mais gostei No curso O que você vai Aprender O curso Ele é dividido Em nove módulos Tá Então São bastante Aulas Tá Então O primeiro módulo É Tudo sobre Os princípios básicos Da organização Organização De escritório Como organizar A cozinha E a dispensa Área de serviço Quarto infantil Banheiro Os materiais Que você De uso Da personal organizer É Como organizar O closet O guarda roupas E primeiros passos Da personal organizer Que é Chamada de PO Né Aí você também Vai aprender Né Dobras em geral Cabides E suas aplicações Como organizar Armário da cozinha Você vai aprender A fazer marketing digital Pra personal organizer Então Né Se você Eu falei ali Nas dicas Sobre isso Se você Não sabe Como começar Como começar Fazer o marketing digital Aqui nesse curso Você vai aprender Tudo sobre precificação Também Então Como colocar o preço No teu trabalho No teu serviço Eu sei que muitos de vocês Ficam inseguros Né Com essa questão De preço Ai Camila Quanto que eu devo Colocar Né De preço No meu serviço Qual que é o preço Justo Correto Tanto pra mim Quanto pro cliente Que eu possa lucrar Ganhar um bom salário Com isso Tá Você também vai aprender Tudo sobre relacionamento Com o seu cliente Né Então Ai é complicado Camila lidar com pessoas Eu não tenho Esse costume Não é fácil pra mim Aqui no curso Você vai aprender Você também vai aprender Gente É Fazer organização Para casais Então assim Você vai pegar Muitos casos Onde o casal Recém casado Precisa de você Então você vai aprender Fazer esse tipo De organização Você também vai aprender Tudo sobre o código De ética Da Personal Organizer Então eu achei Bem completo Assim O curso Bem bem legal Ainda você recebe Uma 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 mentoria Essa é uma opção Opcional Que depois eu vou mostrar Pra vocês Mas você recebe Uma mentoria Então pra te orientar Sabe Sabe o que é uma mentoria É uma pessoa Que conversa Diretamente com você Né E que te passa Te pega pela mão Te fala Ó Você tá Nesse ponto Do teu negócio Então faz isso Faz aquilo Faz aquele outro É uma mentoria Mesmo De verdade Você também vai ter Acesso a um grupo Do Telegram E vai ter noções básicas Como é que você vai fazer Pra se inscrever Nesse curso Olha só Esse curso Gente Custava 997 reais Mil reais Custava Então Mil reais Se você for Pra parar Assim Pra analisar Mil reais Ele é o custo De uma mensalidade De um mês De faculdade Né Aqui onde eu moro Você vai fazer Administração Direito Qualquer faculdade É mil reais É o preço Da mensalidade Então Com um mês De mensalidade De faculdade De uma faculdade Você consegue Pagar O curso E você sai Profissionalizado Não precisa Ter mais Nenhuma capacitação Pra trabalhar Nessa área O curso Ele já vai Te dar Toda a capacitação Necessária É claro Que com o passar Do tempo Você vai precisar Se aprimorar Você vai Vai querer Ir atrás De novidades E tudo mais Mas o que eu digo Assim É que você fez Esse curso Você está Capacitado Capacitada Não precisa De mais Nenhuma outra Graduação Nem nada Pra trabalhar Com o personal organizer Só que hoje Por coincidência Não sei O dia que eu estou Gravando esse vídeo Pra vocês Esse curso Aqui está saindo Por 297 reais Ele está saindo Uma promoção Muito boa 297 O que você faz Com esse valor Hoje em dia Com o dinheiro Tão desvalorizado Você pode comprar O que? Um par de tênis Tênis aí De marca Você pode comprar Um ou dois pares De sapato Pode Sei lá Levar a sua família Pra passear Mas aqui Você pode investir Em algo Que realmente Vai te levar Da onde você está Pra onde você quer chegar Pro teu futuro Tá? Então Pense nisso Tá? 297 reais Dá pra parcelar No cartão Se você tiver Muito apertado Então 12 vezes De 28,94 Tá? De parcelar Dá também De pagar No pix Ou no boleto Se você quiser Né? E aí Pra se inscrever No curso É só você clicar No botão Quero me tornar Uma personal organizer Você vai ser Redirecionado Pra uma página De pagamento Totalmente segura Fique tranquilo Esse curso aqui É renomado É seguro E você vai digitar Os seus dados E uma vez Que você paga Né? Pelo curso Você recebe Por e-mail Os dados O link Pra acessar A plataforma Do curso Com todas As aulas Tá? Então Você vai receber Por e-mail Um link Pra tá Acessando esse portal Pra fazer login Senha E tudo mais E ter acesso Ali ao portal Das aulas Você pode assistir Pelo celular Pelo tablet Pelo notebook Pelo computador Por onde você quiser O que você não pode fazer É deixar essa chance Passar por você Né? Como a gente fala Aqui no sul O cavalo Só passa Encilhado Uma vez Na sua frente Então não deixe Essa oportunidade Passar Ah Camila Mas tá ainda Por R$ 2,97? Não sei Clica no link Da descrição Aí confira Com seus próprios olhos Se tá na promoção Se tiver Eu recomendo Que você aproveite Que pode ser Que daqui Algumas horas Ou amanhã Volte pro preço De R$ 997 E aí você Se arrependa E aí não tem mais O que fazer Né? Não tem Aí você vai ter que comprar Pelo preço atualizado Tá bom? Um super beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau